Que maravilha as obras de Dr. Bezerra de Menezes, presente lá nos Estados Unidos, na Flórida, em Miami. Que maravilha! O que é a força do amor e do exemplo. Dr. Bezerra de Menezes, em uma de suas passagens, doou o próprio anel de formatura. Para salvar uma mulher que bateu a sua porta, necessitada de recursos. Tenho a grata satisfação de dizer que, por durante muitos e muitos anos, psicografei no centro Dr. Bezerra de Menezes, em Uberaba, Brasil. Mas, a minha maior satisfação, agora, é ver que Dr. Bezerra de Menezes está lá, ancorado no centro espírita Dr. Bezerra de Menezes, dirigido pelo Admir, este senhor de camisa rosa. E mais ainda alegre fico, porque meu filho Gustavo, este de camisa azul, meu neto, meu sobrinho neto, de camisa preta, o sócio do meu filho e o colaborador, Estão juntos, unidos, fazendo as doações para o centro Bezerra de Menezes, no final do ano. Para que possam montar muitas e muitas cestas básicas para distribuir para a população menos favorecida. Está aí o exemplo e a força do amor, que expandiu fronteiras. E como é bom que o que eu ensinei para o meu filho sobre a fraternidade, está hoje se concretizando através das doações para o centro Dr. Bezerra de Menezes, em Miami, Flórida, Estados Unidos. E mais, agradecemos também a Santos Reis, que foi quem salvou o meu filho durante a gestação, pois era uma gestação dificílima, tive que assinar um termo de responsabilidade, recusando praticar o aborto, porque eu corria risco de vida. E hoje meu filho está aí, lindo e maravilhoso, na prática da caridade e do amor. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, 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 Dr. Bezerra de Menezes, obrigado, meu filho e toda a equipe que fez as doações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.